O que se chama? Tango Serra, Hotel Yankee, bom dia, estou e pronto para a espera da Golf Club Lá para Tango Serra, Hotel Yankee, está autorizado a decolagem da pista 1.9 com curva à esquerda, vento caldo Decolado a decolagem da pista 1.9 com curva à esquerda, o Sierra Hotel Yankee O que se chama? 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 O que se chama?